Holiday Deals está em volta com o Better Deals. Um Dell Inspire Laptop com 5.6 sem screen, Windows 10, 3 USB ports, card reader, HDMI para eu pegar na minha televisão e uma garantia para somente 599 florins. Um micro SD card de 16 GB para o smartphone para somente 2499 florins. Veja o nosso canal sobre o Better Deals.com.br ou faça-se com o nosso, nosso Tauardavo.